De 1975 a 2021, 46 anos de independência nacional de um país que viveu 500 anos sob domínio colonial português. Então, amigas e amigos, para onde vocês estão vai o meu caloroso abraço e dizer bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Comunicação e Conexão. Para você amigo ou amiga que ainda não me conhece, eu sou Rafael Casimiro. Neste vídeo eu vou trazer para vocês um conteúdo interessadíssimo relacionado com Moçambique. Moçambique é um país do continente africano que fala português. Este país foi colonizado pelos portugueses por volta de 1498. Daí que viveu o jugo colonial num período de 500 anos. Agora, quero convidar a você amigo ou amiga que acompanhe o vídeo até no final, porque vou deixar aqui algumas histórias, alguns fatos curiosos que você não sabia. Mas antes, não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu joinha, compartilhe com os outros também que querem saber dessas curiosidades, dessas informações sobre o continente africano, em particular Moçambique. Então, vamos aos fatos. Durante o século XIX, Portugal passa por algumas crises e decide voltar-se ao continente africano. Algumas conjunturas foram necessárias para esse interesse. Dois eventos dão início a uma contração comercial em Portugal. Em 1825, com o reconhecimento da independência do Brasil e 1850, com o tráfico de escravos tornando-se ilegal. Esses eventos fizeram o Estado português perder muitas relações mercantis com o Oriente. Ao longo do século XX, os portugueses vão perdendo cada vez mais espaços para os outros países europeus. Em 1890, a Inglaterra retira o projeto do mapa cordeirosa que daria a Portugal uma extensão quase do tamanho do Brasil, no continente africano, juntando os dois oceanos. A Conferência de Berlim formalizou a conquista de Portugal em várias regiões africanas, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, entre 1891 e 1914. Em 1914, os portugueses fizeram várias campanhas a fim de domesticar e pacificar os territórios ocupados. Em 1911, Portugal cria o Ministério das Colônias, dando aos territórios uma instituição responsável pela sua administração. Os portugueses chegaram a Moçambique durante a primeira viagem de Vasco da Gama para a Índia, entre 1497 e 1499. As várias cidades daquela região eram dominadas por mercadores árabes de Omã, que trocavam ouro e ferro por algodão. Somente em 1505, os portugueses fundaram uma feitoria em Sofala para extrair o ouro da região. A colonização portuguesa em Moçambique está relacionada às suas primeiras incursões no século XV, durante as grandes navegações conhecido como o antigo sistema colonial e depois com o imperialismo do século XIX até a metade do século XX. A ocupação colonial não foi pacífica. Os moçambicanos impuseram sempre lutas de resistência com destaque para as resistências chefiadas por Na prática, a chamada pacificação de Moçambique pelos portugueses só deu-se já no século XX. Inicialmente, os portugueses fixaram-se no litoral onde construíram as fortalezas de Sofala em 1505 e a ilha de Moçambique em 1507. Só mais tarde, através de processos de conquistas militares apoiadas pela atividade missionária e de comerciantes, penetraram para o interior onde estabeleceram algumas feitorias como a de Sena em 1530 e Kilimane em 1544. O propósito já não era o simples controle de escoamento do ouro, mas sim de dominar o acesso às zonas produtoras do ouro. Esta fase da penetração mercantil é designada de fase de ouro. As outras duas últimas por fase de marfim e de escravos, na medida em que os produtos mais procurados pelo mercantilismo eram exatamente o marfim e os escravos, respectivamente. A partir de 1960, com a nova política colonial portuguesa, as mudanças políticas e a crise do regime de Salazar levaram a várias reformas políticas e econômicas nas colônias. Como no caso de Moçambique, a nova forma do colonialismo português introduziu formas que impediam o desenvolvimento da população negra, seja ela pertencente à burguesia, agricultura ou comércio. Nessa década, diversas manifestações contra o domínio colonial foram feitas no país através da literatura, arte e greves de trabalhadores. Essas manifestações tomaram proporções maiores e mais radicais com o desenvolvimento dos movimentos nacionalistas armados FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique. O movimento FRELIMO iniciou a luta armada pela libertação nacional de Moçambique a partir de 1964. Sua estratégia era a criação das zonas libertadas, áreas do território moçambicano fora do controle da administração portuguesa. Assim, os revolucionários criavam seu próprio sistema de administração como se fosse um Estado dentro de outro. O combate, propriamente dito, foi lançado oficialmente em 25 de setembro de 1964, com o ataque ao posto administrativo de Xai em Cabo Delgado. O conflito contra as forças coloniais portuguesas se expandiu para outras províncias como Niassa e Tete e durou cerca de 10 anos. Assim que as bases seguras, abastecimento em viveres e vias de comunicação. Assim que as forças revolucionárias assumiam um território, elas estabeleciam as zonas libertadas. A guerra finou-se com a assinatura dos acordos de Lusaka em setembro de 1974. Nesse período, foi estabelecido um governo provisório composto por representantes da Frelimo e do governo português, até que o dia 25 de junho de 1975, foi proclamada oficialmente a independência total e completa de Moçambique. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, ouve Moçambicanos, em vosso nome, às zero horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenamente a independência total e completa de Moçambique. Assim foi a proclamação da independência de Moçambique pelo primeiro presidente de Moçambique independente, após a independência e com a saída brusca do aparato português, o país começou a passar por sérias dificuldades para preencher os lugares deixados pelos portugueses. Nessa época, Moçambique tinha uma população com uma porcentagem de 90% de analfabetos. Além disso, empresas e bancos portugueses procederam ao repatriamento do ativo e dos saldos existentes, criando assim um rombo na economia de Moçambique. Presidente Samora Moisés Machel, que proclamou a independência do país, a 25 de junho de 1975. Samora Machel, que acabou morrendo num acidente aéreo em Buzine, vizinha África do Sul, acabou sendo sucedido por Joaquim Alberto Chissano, que por sua vez foi substituído pelo presidente Armando Emílio Guibuza. E atualmente o país é dirigido sob o poder do Felipe Jacinto Nhozzi. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, e se assim for, não se esqueçam, deixem o joinha, inscrevam-se aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com os outros, compartilhe, faça os outros também saberem desses conteúdos. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!